Chama, chama, chama Recebi uma mensagem da novinha Acabou com o namorado e quer sair com o Lipe, o Dantas e o Abalo Chama ela e a amiga dela pra F1 na quebrada Que elas ficam sossegadas depois da uma sentada Ficam sossegadas depois da uma sentada Ficam, ficam, dá 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 uma sentada É extra amor, por cima do pau, é extra amor, por cima do pau, é extra amor, é extra amor E aí Wesley, cadê a batida? É extra amor, por cima do pau, é extra amor, é extra amor É o abalo, é extra amor, é extra amor Recebi uma mensagem da novinha, acabou com o namorado e quer sair com o limpio dantas E o abalo chama ela e a amiga dela pra F1 na quebrada Que elas ficam sossegadas depois da uma sentada Ficam sossegadas e depois da uma sentada Ficam sossegadas e depois da uma sentada Fica, Fica, Fica na mural de Oficina lá na mural Sobe o Tragor por cima do pau de o более consciente da matemática e contato, sem pensar as barreiras de Oficina lá na mural da ferramenta o insistente,わかança a área Por cima do pau